Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que nós meditamos o Evangelho que a liturgia nos apresenta no dia de hoje, Mateus capítulo 15, versículos de 21 a 28, nós ficamos um pouco intrigados. A história é de uma mulher estrangeira, ela não era da terra de Israel, uma mulher cananeia, de uma região distante, e coloca-se esta mulher a gritar, Senhor filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe dá resposta alguma. Então os discípulos aproximam-se e pedem, manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus responde, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher aproxima-se, ela insiste, prostra-se por terra diante de Jesus e começa a implorar, Senhor, socorre-me. E Jesus diz, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. E ela insiste ainda mais e diz, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. E diante disso, Jesus diz à mulher, mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Ficamos intrigados, parece que Jesus despreza aquela mulher, reluta em atender a súplica dela. Devemos meditar que Deus é bom para com todos, sem distinção. Quando nós olhamos, lemos o evangelho todo, nos damos conta de que Jesus, sim, veio para todos. Após a sua morte e ressurreição, ele dirá aos seus discípulos, ide pelo mundo inteiro, batizai a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Deus não faz acepção de pessoas. Ora, então, por que esta atitude um tanto reticente de Jesus? E aqui, meu irmão, minha irmã, é preciso meditar sobre um ponto fundamental. Deus nos coloca à prova. Deus espera de nós a perseverança. E ele não quer que nós nos aproximemos dele somente por algum interesse ou por alguma necessidade momentânea, para que tenhamos atendido um desejo momentâneo. Ele espera que nós caminhemos com ele. Só depois de ver a humildade insistente daquela mulher e de ver, sobretudo, a fé dela, quando ela diz, é verdade, não se deve tirar o pão dos donos para jogar aos cachorrinhos, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus se admira com a fé daquela mulher. Antes de tudo, precisamos tomar consciência. É preciso buscar Jesus com fé. Fé insistente e perseverante. A nossa oração, a nossa súplica deve ser insistente e perseverante. O Senhor há de ter olhos para todos nós, como teve olhos para aquela mulher. Então, aqui não há desprezo de Deus para conosco. Aqui há, sim, um Deus que nos ama, mas que espera que nós perseveremos com humildade e fé na súplica que dirigimos a ele e que não façamos da relação com ele, uma relação de interesse, uma relação de troca, de pacto, mas que seja entrega de amor, confiança, de que o Senhor pode transformar a nossa vida, como transformou a vida daquela mulher cananeia. Deus abençoe a todos nós. Nos faça insistentes na fé, perseverantes na busca de Deus em Jesus Cristo.